E o Adelio Soli desenvolve sistemas há 10 anos, utilizando diversas linguagens de programação e sistemas operacionais. Ele é mestre e engenheiro pela USP, possui interesse especial por visão artificial e unix em geral em programação de baixo nível, sistemas embarcados ali. Atualmente é pesquisador do Instituto Nokia de Tecnologia. Olá, boa tarde, pessoal. Bem, primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui, é a minha primeira paincom. Eu estou vendo cinco eventos, tem boas palestras, de forma geral, o nível técnico também, é bem interessante. E assim, o nosso objetivo hoje é apresentar o Amora, para quem não conheça, e principalmente tentar compartilhar algumas das lições que eu aprendi durante o desenvolvimento do mesmo. Eu vou começar só mostrando como que é a ideia do software e depois a gente começa a entrar nos detalhes dele. Então eu peço para vocês que olhem na tela ali à esquerda. Bem, o aplicativo é dividido de uma parte server e uma parte cliente. O server foi escrito em C, por motivos que em breve eu vou explicar, e o cliente foi escrito em Python para a série 60. Eu acredito que todos aqui provavelmente devem ter celular. É muito difícil hoje uma pessoa não ter celular. Quem é aí que tem aí um celular que seja a série 60? Ah, legal. E eu imagino que desse pessoal, boa parte também tem o Python para a série 60 instalado nele, né? É, ok. Bem, esse aplicativo ele nasceu, a ideia dele nasceu no ano passado, quando eu apresentei uma palestra de Python para a série 60 no FliSol, em São Paulo, que foi organizada pelo Bruno Gola e pelo Davi Kauast. Kauast. Pô, é difícil pronuncie esse sobrenome, né? De qualquer forma, eu estava falando sobre as vantagens do Python para o desenvolvimento celular, e durante a apresentação em si, eu tive que pedir ajuda para alguém passar os meus slides. Assim que eu voltei para casa, eu fiquei pensando, poxa, com certeza deve ter algum software livre que faça tarefas simples, do tipo passar slides. E eu acabei descobrindo que a coisa não era assim, né? Bem, eu vou só mostrar então como funciona o aplicativo. Ele já foi conectado com o notebook. Eu posso agora começar a controlar a apresentação. Ele tem ali um cronômetro e um layout de teclas. Então, tipo, para o pessoal que está controlando o tempo, basta ficar olhando ali quando der 30 minutos, aí eu encerro a palestra, tá bom? E, por exemplo, eu posso avançar para o próximo slide. Se o sinal chegar lá, meio ruimzinho aqui a posição. Ah, foi. Ok. Eu também posso pegar, tipo, a screenshot da tela que está sendo vista no... 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 no coisa. Tá bom? Tá. Agora vamos passar para os detalhes do projeto. Ok. Ah, deixa eu voltar para a primeira slide aqui. Então tá. Para quem não me conhece, sou o Denilson Calvocante, trabalho no Clube Antigroup, que é um dos grupos ligados a um dos estrelos do Instituto Nokia de Tecnologia. Para quem quiser me contactar, tem o meu e-mail aí no slide. Vamos passar para o próximo slide aqui. Tá. Meu principal objetivo é explicar quais são as razões por trás do design e da implementação do Amore, apresentar as ferramentas que foram utilizadas e, principalmente, tentar compartilhar algumas lições que eu aprendi durante o desenvolvimento do mesmo. Bem, no ano passado, em junho, logo após o FliSol, eu peguei e tentei achar um software que pudesse trazer essa tarefa simples. Muito para a minha surpresa, ou o software tinha sido abandonado, ou ele tinha uma interface ruim, ou a performance era terrível, ou, pasmem, existem softwares livres que fazem isso, mas que são só para Windows, o que eu acho um pouco estranho. Ou, o que não é tão assim como no caso do software livre, o software era quase impossível de ser instalado. Eu até cheguei a testar um que eu gastei uma hora e dez para conseguir compilar o negócio e configurar ele para parear com o meu device. E quando o cliente no celular foi parear com o meu notebook, ele pareou com o notebook do meu gerente, né? Aí, esse foi o momento em que eu resolvi fazer o Amore. Ok, vamos falar um pouquinho sobre o tamanho do projeto. Ele é pequeno, ele tem 3.342 linhas de código, o que, segundo o StockCount, que é um aplicativozinho aí que conta a linha de código, levaria oito meses uma pessoa a fazer, ou então oito pessoas em um mês, imaginando que fosse possível, né? Você colocar oito pessoas trabalhando, assim, de imperfeição. Quem leu o Mythical Maymoth sabe que isso é ficção. 55% da base de código dele é em C, em ASC, muito bem comentado, por sinal, com comentários em Doxygen, 37% em Python e 8% em C++. A gente tem um mapa aí com mais ou menos, assim, o número de visitantes, né? Espalhados ao longo do globo. E a gente tem uma média, assim, de umas 3 mil visitantes, não 3 mil cliques, 3 mil visitantes, e até 172 nacionais diferentes, isso em novembro de 2007. Só o que que estava acontecendo? Eu escrevi todo o código em inglês, inclusive essa eu acho que é uma prática importante para quem quer fazer qualquer software que seja livre. E não me preocupei muito em tentar divulgá-lo aqui no Brasil. Agora vamos passar para o próximo slide. Estou me atrapalhando segurar o microfone aqui, o celular, mas o tempo é um pouco difícil. Ok. E esse é o mapa para setembro desse ano. O que que aconteceu é que o número de visitantes brasileiros quadruplicou. Eu achei isso bem engraçado, eu ainda não consegui entender muito bem o porquê. Minha teoria que talvez tenha saído em alguns sites brasileiros, tipo planeto.br, o pessoal começou a conhecer o aplicativo. Tá, a licença dele é a GPL2, ele faz parte oficialmente de 3 distribuições já. A base de código é pequena e contribuições são sempre bem-vindas. Acontece que quando você parte de um conceito e conseguir materializado na forma de software, envolve bastante trabalho. Esse primeiro mock-up aí eu desenhei no meu caderno quando eu estava voltando para casa, mais ou menos imaginando como que seria o aplicativo. Eu pensei em chamá-lo de B4X, Presenter 4X, mas depois eu descobri que tinha um outro projeto que não tinha nada a ver com isso e que tinha o mesmo nome. No final das contas, eu acabei chamando ele de Amora, porque eu queria que fosse um nome em português e que também fosse um acrônimo. Todo projeto, só o ter que se preza, o nome tem que ser um acrônimo, né? Existe um longo caminho entre você ter um conceito e conseguir implementá-lo. E muitas vezes, programar não é tão fácil, como vocês podem ver por esse rascunho do mapa do inferno que era para ser um dos fluxos lá que tratava os eventos. E mais uma coisa que eu descobri que foi muito importante no desenvolvimento da Amora é contar com a colaboração de alguém que entenda de interface, que entenda de design, assim, de design de UI. À esquerda, estava o esquema de layout que eu tinha desenhado, e eu não sei desenhar, obviamente. E à direita, até o que o meu amigo, o Wilson Prata, que é um cara que manja muito de UI, fez. Ou seja, se vocês querem fazer alguma coisa que envolva alguma coisa de UI, peçam ajuda de quem entenda. Uma outra coisa que é importante, quando você está fazendo um projeto nas horas vagas, e apenas por diversão, é você ter uma visão bem clara daquilo que você quer implementar. porque, se você tiver um escopo muito aberto, você pode acabar gastando muito tempo, acabar se cansando, perder o forno e nunca lançar nada. É melhor você lançar alguma coisa que não esteja completa, mas que faça bem, mesmo que sejam poucas coisas, mas faça bem isso, do que querer criar um novo framework que vai resolver todos os problemas da humanidade e vai fazer com que você possa desenvolver esses temas mais facilmente. Eu consegui chegar a um estado em que o Amora era bastante funcional em apenas duas vezes e meio. E o que eu acho interessante é o seguinte, é que antes de fazer o Amora, eu nunca tinha escrito uma linha de código em Python. Na verdade, eu tinha até uma opinião um pouco ruim de linguagens de script. Porque, eu imaginava assim, que programadores de verdade programam em C. C++, orientação a objeto já é, assim, um pouco afrescalhado. Agora, linguagem de script. Mas, eu vou mostrar daqui a pouco que eu estava errado. Eu acho que o Amora, inclusive, também é uma prova disso. Hoje, a usabilidade dele, ele se integra perfeitamente com o celular. Não tem diferença nenhuma dele em relação ao aplicativo Symbia. Óbvio, ele vai ser um pouco, ele vai ser mais lento do que um aplicativo em C++ Symbia, mas, por exemplo, ele carrega mais rápido do que um aplicativo Java. Quem aqui já usou o cliente do Gmail para o CL60 sabe que ele demora uma eternidade para carregar e ele é feito em Java. O design dele como que era? Eu tenho um servidor, uma biblioteca em C e ele consegue atender clientes através de um software Bluetooth. Aí, eu venho com a seguinte pergunta, como que você consegue atender mais de um cliente sem usar threads? Porque, geralmente, é assim, né? Principalmente o pessoal de Java, quando você fala, ah, eu preciso atender mais de um cliente. O cara, não, não, põe mais um thread. O que ele faz é usar o select, ele tem um software que ele fica escutando, quando eu dou um accept, eu crio um software de cliente e ponho isso aí dentro de um microloop. De tal forma que, assim, ok, eu não consigo atender dois clientes exatamente ao mesmo tempo, falando em termos de milissegundos. mas o efeito, no final, é que você consegue usar dois celulares para poder controlar o seu computador. Ok. Quais são as dependências da MoraLib? C, a XLib e a Xtest, a IMLib, a BlueZ e o Dbus. Por que que eu escolhi a XLib e a Xtest para mandar eventos para a sessão gráfica ao invés de, de repente, escrever lá no barra proc em algum input device, que é uma coisa que o Linux kernel suporta? Porque isso iria dificultar eu portar ele para outros sistemas Unix, como, por exemplo, o VSD. A IMLib é uma biblioteca que faz parte do projeto Enlightenment. Ela é utilizada para fazer screenshot, resize e rotation das imagens. E ela é bastante, assim, é uma biblioteca, assim, bem limpa. Eu nunca tinha programado nela, mas, assim, em dois dias eu já conseguia fazer tudo o que eu precisava. A BlueZ não tem para onde fugir, é o stack oficial de Bluetooth do Linux, né? E o D-Buzz, ele é utilizado para detectar desconexão de dongle. Ok. Então, aí tem os componentes, né? A escolha das bibliotecas foi importante porque, por exemplo, poderia até me perguntar, mas por que você não usou a GDK para fazer a captura de tela? Por que você não usou o Qt ou o Qt para fazer a captura de tela? Bem, eu queria ter alguma coisa que, se o cara quisesse instalar no computador dele, não precisasse instalar mais nenhuma outra dependência. Eu tenho colegas que, se eu virar para ele e falar, não, instala aqui a LibiQt4 junto com o meu aplicativo, o cara vai falar que não, que isso é muito bloat. E, no final, tipo, por conta dessas escolhas, o executável do Amora Server em linha de comando tem somente 25 KB. Ok, mas as pessoas gostam de interfaces, as pessoas gostam de ícones e coisas bonitinhas. Então, eu estou trabalhando agora em um applet que está sendo utilizado agora, inclusive, para controlar a apresentação. Eu escolhi fazer linha de Qt e ele se comunica com um thread separado que roda o código da Amora Libi. Ok, mas por que eu preciso de um thread aqui? Porque você não pode, se, no caso, uma vez que eu moro a Libi, quando você cria um contexto a Amora, status server, ele bloca ali a execução. Então, era a única maneira de, por exemplo, você manter uma interface responsível e, ao mesmo tempo, não precisa alterar o código demais, assim. E é utilizar o mecanismo de slot signals para fazer a comunicação entre um e outro. O cliente, ele tem seis classes, cada uma cuida de um domínio do aplicativo. Eu não vou falar, assim, se alguém falar, poxa, você recomendaria olhar o código da Amora como um exemplo de código em Python, assim, bem escrito? Eu ia falar que não, porque foi o meu primeiro projeto, eu tenho certeza que o código deve estar mais com estilo de C do que de Python. Só que, por outro lado, ele faz uma porção de coisas legais no celular, algumas coisas não tão bem documentadas. Então, se você quer aprender a mexer no código, se você quer aprender a programar no celular, usando o Python para ser 60, pode ser uma boa opção. O protocolo para criar screenshots, para fazer conexão, ele foi projetado para ser bem simples, de forma que qualquer um pudesse escrever facilmente um novo cliente para o Arola. Então, eu uso strings simples para fazer os comandos. Alguém pode falar, não, mas por que você não usou um byte e fez a representação de cada comando dentro dos bits do mesmo? É, poderia fazer isso, mas eu acho que talvez com isso o único cliente que seria escrito para a Mora seria o escrito por mim mesmo. Eu acho que tem que haver uma preocupação grande por parte dos programadores em tentar escrever código que seja fácil de ler e fácil de ser mantido, mas que, de repente, você tem um pouquinho de performance. para tirar uma screenshot, você dá lá um screen take via o socket, o server responde com o tamanho da imagem e começa a escrever o dado. Aqui, o código em Python que ele manda fazer uma screenshot, começa a ler os dados do socket, escreve isso em um arquivo. Isso não está muito eficiente, porque você tem uma demora para acessar ou fazer o sistema local. Eu acho que seria legal tentar usar algumas coisas parecidas, tipo com o file stream, né? Depois, gostaria de pedir ajuda e se algum dos Python Wizards tiver uma ideia para fazer isso mais rápido, seria legal. Os comandos do protocolo são bem simples, do tipo, ah, eu quero mandar um arrow key up. Então, você manda uma string up para o socket e assim por diante. É autoexplicativo. Por que eu usei o Python para o lado do cliente? Bem, a série 60 é bastante flexível. Você tem muitas opções diferentes de desenvolvimento. que você pode escrever código, por exemplo, em C++, em Java, em Python, em Flashlight 2, e assim por diante. Mas, eu vou fazer a seguinte pergunta. Como ficaria o código para você criar duas strings e copiar o conteúdo da primeira para a segunda e imprimir na tela? Em vermelho está o código em símbia. Então, você precisa criar um objeto que é um tipo parametrizado, que é um template. Depois, você precisa criar um ponteiro para um descritor de um recurso e finalmente copiar. Quer dizer, é bem arcano. Parte por conta do histórico por trás do sistema operacional. Embaixo, em preto, está escrito o mesmo código em Java. Quer dizer, você vê que é uma tremenda, uma melhora. O pessoal gosta de Java e tem bons motivos para gostar. Só que embaixo, finalmente, em verde, está o código em Python. E o código é escrito somente em uma linha. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quantas linhas tem o típico Hello World para a série 60 em símbia, em Java e em Python? É esse gráfico aí. Tipo, em símbia, você vai ter perto de 60 linhas. Compara isso com o de Python e Java. Java é uma melhora. Você tem as mais Python imbatível nesse aspecto. E desses, o único que dava para colar o código do lado do slide era o em Python. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta. Se você começasse um projeto novo hoje, em qual das três linguagens você provavelmente acabaria o projeto primeiro? Bem, vou deixar a questão para vocês pensarem. Então, para resumir, eu usei essa tira do XKCD, uma que era o Fly Python e a outra eu não lembro o título da tira, mas para dizer que programar em Python é muito divertido, tipo, faz com que programar se torne uma tarefa agradável de novo. E eu também, tipo, um colega me disse o seguinte, quando eu mesmo falei, pô, mas aprender mais uma linguagem de programação, cara, meu Deus do céu. O cara falou, olha, se você entende orientação a objetos e já podendo dizer, você consegue programar em qualquer coisa, cara, o baralho aprende Python, não é tão difícil, tem muita documentação disponível gratuita na rede. Tá, ah, peraí, eu vou voltar para os dados anterior, que tem umas coisas que eu gostaria de comentar aqui. Teve um único bug no desenvolvimento do projeto que fez com que eu quase desistisse. Aplicativos de ATKs tem um comportamento diferente quanto aonde ele põe o foco do UX em relação aos widgets que estão em uma janela. E por conta disso, quando eu pedia screenshot no aplicativo em, sei lá, em Qt, em X, whatever, funcionava. Mas quando eu pedia para o aplicativo em GTK, eu só recebi uma screenshot com a cor da decoração da janela do pixel à esquerda. E uma vez que eu nunca tinha programado nada para o Excel eu fiquei bastante preocupado porque eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu escrevi para o GTK o Thevelist. Aí um cara que eu esqueci o nome que trabalha para a Red Hat respondeu para mim uma frase do que estava acontecendo. Então, por exemplo, uma coisa legal do Open Source é que, às vezes, para você pegar e entrar em contato com um dos maiores especialistas de uma certa área é somente você mandar uma mensagem e dar um clique. de um dos maiores e desde o primeiro dia eu comecei a usar Subversion para controle de inversão no Amora. É muito importante essa questão de controle de inversão. Acho que mesmo se você está fazendo um patch project que você não pretende lançar nada eu recomendo ainda assim usar controle de inversão porque você mantém não somente uma base de código que em um certo momento é garantida de estar funcionando como também você mantém o histórico do projeto. Embora se hoje eu fosse começar a fazer uma hora provavelmente eu iria usar o Git. Ok. Bem, aqui eu vou passar um pouco rápido mas o que eu queria deixar claro é o seguinte é que você pode pegar e criar um terminal Bluetooth e conectar o celular diretamente com o teu computador então tipo você tem tipo assim on device debugging que é uma feature que geralmente para você poder ter isso para outras linguagens você tem que pagar um extra ocupar que você tem isso de grátis. Bem, a ajuda sempre é bem-vinda atualmente eu estou trabalhando em fazer um o tablet Amora que seria um cliente para rodar no internet tablet do Nokia eu acho que seria legal fazer ports principalmente para o Mac OS X eu vi aqui pelo menos no evento parece que está havendo uma invasão de Macs o código da Amora teria dois módulos teriam que ser adaptados para o Macs seria o módulo de Bluetooth e o módulo de eventos de janela mas o resto a priori deveria compilar sem problemas já existe um cliente J2Me então se tem alguém aí que gosta de Java quer trabalhar com o pensor se tem a tempo ajuda sempre a bem-vinda e também tem um applet que tem C++ que ainda está em desenvolvimento de forma geral esse projeto está bem legal porque ele serve como laboratório tem Python tem C tem C++ e agora tem Java também tem a esquerda screenshot a direita de vocês screenshot do tablet Amora e do outro lado o do Jamora Java Amora rodando dentro do emulador aí ok eu gostaria de fazer alguns agradecimentos principalmente ao Instituto Nokia de tecnologia por contribuir para o desenvolvimento do projeto me dando acesso a hardware permitindo que quando eu acabasse uma certa tarefa de desenvolvimento eu tendo tempo livre eu pudesse me dedicar ao projeto e finalmente com relação a viagens eu gostaria também de dar um agradecimento muito forte ao Wilson Prata que é o design responsável pelo fato do Amora ser bonitinho e cara assim as pessoas gostam de coisas bonitas não adiantou você fazer um aplicativo que internamente seja maravilhoso essa interface é totalmente tosca e aos meus três colegas programadores que cada um prestou contribuições bastante importantes ao projeto finalmente também esse Ross McNahon que é um cara maderlanda que fez o cliente em Java eu acho engraçado porque eu recebi tantos e-mails de brasileiros Java guys com a ideia de escrever um cliente em Java mas eu não recebi nenhum código desse pessoal gostaria de agradecer também ao Wilson Azevedo que é um rapaz eu acho que lá da Paraíba que ele é desenvolvedor do Fedora ele empacotou o Amora então por exemplo se você usa o Fedora e quer instalar o Amora dá lá e um install o Amora server pronto e é o Axel Beckert que fez o processo de inclusão do Amora no Debian's Table agora eu só vou fazer um comentário aqui vou ler umas frases de pessoas que agora antes da apresentação eu resolvi googlear por Amora que aí em alguns blogs e tinha umas frases de um pessoal comentando sobre o Amora aí tem assim esse cara chamado Ismael ele falou o seguinte olha simplesmente funciona para o meu novo sim Nokia 6120C é tão fácil apenas Rod e a PTGET instalar o Amora server às vezes quando você é desenvolvedor você pode acabar tendo uma tendência a olhar o pessoal que cuida-se de empacotar os famosos Packmans Packaging Managers de uma forma um pouco assim não sei não tão legal eu me imagino ah esses caras não programam nada o que seria no open source sem nós programadores mas para o software chegar na mão do usuário você tem que ter a presença desse pessoal e esse pessoal geralmente faz tarefas que são bem chatas que eu mesmo não iria fazer depois no Ubuntu Fórum tinha o The Best Program I Have Found diz Amora Works Well uma coisa que eu sempre estressei no desenvolvimento do Amora antes mesmo de decidir lançá-lo é que eu queria ter um aplicativo que funcionasse para mim eu queria ter um aplicativo que se o dombo for desconectado o cliente detectasse o server também eu queria ter um aplicativo que tratasse erro um aplicativo que fosse confiável eu acabei de comprar o código do Amora e estou usando ele para uma apresentação agora eu tenho a seguinte opinião se você tem um projeto de software e você não consegue confiar nele o suficiente para você mesmo usar então não lance ele não lance ele porque você vai estar fazendo um desserviço para o maioridade eu diria até o seguinte também ou você pega e faz uma coisa bem feita ou então não faça porque senão o que acaba acontecendo é que você tem sei lá sete ou oito projetos que dizem implementar a mesma coisa e nenhum deles funciona direito o segundo o terceiro post é de uma moça lá da Alemanha que fez um review bastante positivo do Amora e o que eu acho interessante é o seguinte é que graças ao post dela o Axel Beckert acabou conhecendo o Amora e dois meses depois ele fez o processo de empacotar o Amora e fazer ele ser incluído no Degra então existe uma importância muito grande você garantir que o processo de instalação de um certo software seja o mais fácil possível e finalmente eu gostaria de agradecer ao pessoal que organizou o Paicon tipo sem dúvida nenhuma o evento está sendo bem legal até superou as minhas expectativas e a escola do Rio de Janeiro também eu achei que foi muito massa minha primeira visita aqui para o pessoal que não adivinhou meu sotaque eu sou de São Paulo e eu estou achando o Rio lindo e eu acho que acho que é isso perguntas? a gente tem ainda seis minutos ok, então acho que eu vou encerrar por aqui a gente tem ainda Obrigada.